Gi, você começou muito novinha, cantando. Comecei com cinco aninhos, vê se pode. Cinco anos e foi direto pra televisão, foi assim? Sim, assim. Com cinco anos eu comecei a cantar, mas não era nada muito profissional. Porque não tinha, sabe? A gente não conhecia muito desse ramo ainda. E aí no dia do meu aniversário de seis anos eu entrei no Raul Gil. Ai, que tudo. Vovô Raul. Ai, foi muito divertido. Beijo, vovô Raul. Saudade de você. Mas foi incrível. Eu lembro de estar lá, pequenininha, olhando aquele montarel de gente. E só sabia ficar assim. E aí já cantou de cara? Ele já pediu pra cantar? Eu cantei uma música da Cyndi Lauper. O quê? Tudo bem. Tava tudo errado. Mas eu cantei. Você cantou. E aí arrasou lá. Ai, eu gostei muito. Foi bem divertido. Hoje em dia eu vou olhando meus vídeos antigos, eu falo assim, meu Deus do céu. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que era isso? Ah, mas acontece, né? Eu acho que a gente aprende muito com os erros do passado. Não, claro. Mas aí você tá muito novinha, né? E você começou a estudar e paralelo aos seus estudos, você começou a fazer TV e foi se destacando. Sim, foi. Assim, eu acho que muitas pessoas perguntam como é que a gente auxilia as duas coisas. Porque eu faço muita coisa todo dia. E as pessoas falam, quanto que você estuda, quando você faz isso, quando você faz aquilo. E eu falo, ó, a gente tem que ter um momento pra tudo, né? Tem que ter todo dia um momento pra descansar, porque senão você não vive. Não. Mas, por exemplo, eu vou fazendo a lição no carro. A gente se vira, é. Você é boa na escola? Sou, eu não vou mentir, não. Eu sou uma boa aluna. E passa cola? Hum, adoro. Jamais. Não, assim, a gente sempre tenta ajudar os amigos, né? Mas eu falo assim, se não estudou, vou fazer o quê também? Não tem como eu passar a prova inteira, né? Mas a gente tenta dar um jeito.